Eu não acreditava que existia uma prisão sem polícia e que cada um recebia o tratamento digno. Vim pra cá devido a rebelião que teve lá na cadeia, lá no presídio lá, porque tava super lotado. No sistema comum, pelo que eu passei, colchão estragado, fedendo, alimentação péssima. A gente tem convivência, ter contato com as pessoas lá não. Lá sempre a cabeça baixa, algemada. A PAC também trata com amor, com carinho, com conversa. Isso não existe no sistema. Então, o que nos preocupa no sistema PAC é o rigorismo e o controle. Que ele seja para a nossa fortaleza, para o corpo e para a alma. E assim vocês acabam tendo relacionamentos femininos? Aqui dentro? Não pode, não. É extremamente proibido. Aqui chama perda de elastia. É uma coisa que não pode, de forma alguma. Se isso chegar a acontecer, é a transferência para o sistema comum. Aparentemente, atenua as mazelas estruturais e institucionais do cárcer. Mas não necessariamente ela tira da pessoa as contradições. Os nossos centros de reintegração social, eles não deixam de ser prisões. Pessoas que feriram a sociedade, que foram julgadas, condenadas, e que agora estão cumprindo pena privativa de liberdade. E aí E aí E aí E aí